A gente sabe que o mundo pode girar E girando, ele me fez encontrar Você A gente sabe que o mundo pode girar A gente sabe que o mundo pode girar Me segura Que eu não vou deixar isso acabar Me segura Que eu não vou deixar Me segura Que eu não vou deixar E a gente sabe Que o mundo pode girar E girando Ele me fez encontrar Você